A nova geração do Agrale Marro A traz muito mais conforto, sofisticação e segurança também para o uso civil. Vamos ver essa novidade. A Agrale está lançando oficialmente a nova geração do Marro A no mercado brasileiro. O utilitário rio-grandense agora é apresentado de modo oficial com preços divulgados. O gaúcho feito em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, está maior e mais robusto, que agora pode enfrentar situações ainda mais rigorosas em diferentes terrenos, devido à alteração na mecânica e facilidade de realizar manutenção. O visual deixou uma rua mais parrudo. Com a dianteira característica, a carroceria está diferente, embora parte das portas tenha sido mantida. Ele ganha novo capô, menos inclinado, novas maçanetas externas, apliques de plástico nas laterais, ou melhor, no paralama. A tampa traseira que dá acesso à caçamba também é nova e pode ser retirada. Ganha ainda lanternas em LEDs, além de trazer itens como ABS com EBD, enquanto o airbag duplo será raridade nesse segmento, assim como o compatriota troller. O motor é o mesmo 2.8 diesel de 150 cv de potência e torque de 36,6 kgfm de torque. E ainda com câmbio manual de 5 marchas com tração 4x4, acionado por uma alavanca com roda livre, com velocidade máxima de 125 km por hora. O novo Agrale Marruá será vendido em 4 versões. A primeira delas é a versão AM200OP 4x4 cabine simples do Marruá. A segunda é a AM300 cabine simples ou chassi. E por fim, o topo de linha AM200. O novo Agrale Marruá chega com uma série de mudanças, entre elas um tanque maior com 100 litros e alterações para facilitar a manutenção. Mais robusto, o utilitário pode vir com um piloto automático, direção hidráulica, ar-condicionado, snorkel, guincho, entre outros. Ele conta com suspensão mais robusta e barras longitudinais e transversais, com o quebra-mato dianteiro de série. Ganha uma nova caixa de câmbio com reduzida como opcional. Voltado para serviços pesados, o Marruá é uma boa opção quando falamos de serviços como mineração, eletrificação rural, patrulhamento florestal, segurança militar, sendo que esse último é a sua grande vocação, o Exército Brasileiro. Entre os itens de série estão a direção hidráulica, protetor central de aço, ar-quente, protetores das lanternas traseiras, quebra-mato, estribos, entre outros. Entre os opcionais estão o ar-condicionado, vidros e travas elétricas, caixa de câmbio com reduzida, snorkel diferencial curto, guincho elétrico, engate para reboque, pneus off-road e clinômetro e central multimídia com GPS e câmera de ré. Ele já está disponível nas cores bege, verde, vermelho, branco e preto. A meta da Agrale é vender o novo Marruá, principalmente para as Forças Armadas, que é o seu maior consumidor. Além deste, o Marruá tem sido bastante aceito em órgãos públicos, que precisam chegar a locais de difícil acesso, graças à sua robustez e aptidão para esse tipo de terreno. E aí E aí O que é isso?